Olá pessoal, estou aqui hoje recebendo o Guilherme do Instituto Futura e ele fez um trabalho de uma pesquisa quantitativa para avaliarmos a nossa administração. E o que eu tenho para falar para vocês é que eu estou muito feliz, quero agradecer a você Guido Avales, que me elegeu, acreditou na reeleição e me trouxe para aqui novamente. E falar para vocês que é com muita honra que apresento aqui a aprovação da administração da prefeita. É com muita alegria que eu mostro esse diagnóstico para vocês. Então, nós temos aqui na página 34 a aprovação da administração da prefeita Soraya. 90% das pessoas aprovaram a nossa administração. Então, isso é um motivo de muita alegria, a gente está compartilhando para vocês. A aprovação da administração segundo o bairro de moradia, 90% das pessoas aprovaram. Nós fizemos aqui também, você obteve resposta do motivo que levou a Secretaria Municipal de Saúde? 89% obtiveram a resposta. Você obteve resposta do motivo que levou a Secretaria do Meio Ambiente e Agricultura foram resolvidos? 82% disseram que sim, que o seu problema dentro da agricultura foi resolvido. E com qual frequência, agora a parte melhor que é da saúde, com qual frequência você vai ao posto de saúde? Mensalmente, 69% das pessoas vão ao posto de saúde mensalmente. 87% foram avaliados como ótimos e bons. E aqui a gente tem várias perguntas e a conclusão final, Guilherme, é que nós tivemos uma aprovação de 90% das pessoas pesquisadas. Lá atrás, quando eu fazia minhas campanhas e falava assim, me dê uma oportunidade para eu trabalhar com a Guidoval, eu tenho certeza que eu vou conseguir mudar a história de nossa cidade. E você me deu a oportunidade. E eu sou uma pessoa muito feliz porque eu consigo ajudar as pessoas em Guidoval. E falar para vocês que eu estou sempre à disposição aqui. Quando eu não estou aqui, podem ter certeza que estou trabalhando, viajando, buscando o melhor para você.